Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, a gente vai estar novamente no Slot Sapg, pessoal, e dessa vez a gente vai estar testando aí o Slot do Papai Noel, né pessoal? Já está chegando o Natal aí, pessoal, então vamos estar testando aí o Slot do Papai Noel, pessoal, vamos lá. Está começando com um batch de 3 pila aí, vamos ver se ele bate pelo menos um bônus bacana aí, para a gente estar conseguindo alavancar a nossa banca, né? Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta e compartilha o vídeo aí, deixa nos comentários o Slot que vocês querem que eu esteja trazendo para vocês aí. Eu posso estar testando e estar mostrando para vocês aí se realmente paga ou não, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos ver se ele vai pagar bem aí. Vamos lá, boa, pagou a batch. Vamos estar apanhando no modo automático, pessoal, deixa eu ver aqui. Vamos lá, modo turbo, vamos lá. Vamos ver se ele vai pagar aí bem ou não. Opa, pagou. Vem. Beleza. Não conectou, né pessoal, não conectou. Infelizmente não conectou, mas foi bom ali. Quase pagou. Vamos lá, espero que venha mais um trenzinho aí. E que dê bom para a gente aí. Vamos lá. Boa, olha só, onze pila. Vem, vem, vem. Tem mais dez rodadas, tem chance de estar pagando bem aí. Vamos lá, vamos lá. Vem, Papai Noelzinho, paga. Tem que dar bastante presente nesse Natal aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Vem, opa, mais um, oito pila. Vamos lá, vamos lá. Paga o bônus. Aê, boa. Paga mais um trenzinho. Vezes dois. Beleza, seis pila. Mais um, olha só, pessoal. Vamos lá. Pega um bônus aí. Um J. Beleza. Não pagou, pessoal. Olha isso. Agora pagou, olha só. Boa, oito pila. Vamos lá, vamos lá. Vem, 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 vem. Boa, dezesseis pila. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Apaga. Paga um bem, paga um bem. Boa. Vai conectar. Ah, não conectou, pessoal. Não conectou. Meu Deus, pessoal. Não conectou. Ia apagar bem. Ia apagar bem. Vamos lá, vamos lá. Vem, Papai Noelzinho. Vem, 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 vem. Boa. Boa, olha só. Apagou bem. Mais um tremzinho, vem. Boa. Será que vem mais um tremzinho, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, né, pessoal. Vamos tentar buscar aí pelo menos um bônus bacana aí, né? Até agora não pagou muita coisa. Opa. Boa. Mais um tremzinho. Vezes quatro. Boa. Vamos lá. Vamos continuar aí. Boa. Mais um tremzinho, pessoal. Opa. Opa. Dez rodadas grátis. Boa. Bateu o bônus, pessoal. Bateu o bônus. Vamos lá. Vamos lá. Bateu o bônus, pessoal. Bateu o bônus. Paga. Paga. Vem. Boa. Vem. Vem mais um. Boa. Boa. Paga. Mais uma rodada ainda. Tem chance. Ah, não pagou o que a gente queria, pessoal. Não pagou o que a gente queria. Foi pouco, pessoal. Acompanhando o modo turbo aqui. Foi pouco, pessoal. Achei que ia pagar bem mais. Vamos lá. Mais uma. Boa. Vem, 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 vem. Forremo. 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 Tá lá. Pagou mais que o bônus, pessoal. Pagou bem mais que o bônus. Vamos lá. Em busca de mais um trenzinho aí. Ou se ele pegar mais um bônus aí. Vamos ver. Vezes dois. Beleza. Vamos lá. Boa. Aí. Mais um. Mais um bônus, pessoal. Mais um bônus. Tá lá. Dessa vez tem que pagar, pessoal. Dessa vez tem que pagar. Vem. Vem. Paga. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai pagar. Vai pagar. Beleza. Mais um. Boa. Pagou. Pagou, pessoal. Pagou. Tá lá. Olha isso. Recuperemos a nossa banca, pessoal. Recuperemos a nossa banca. Então, é isso, pessoal. Ficando por aqui. A gente já conseguiu aí. Fizemos aí uma alavancagem boa. Boa não, né, pessoal. A gente perdeu aí um pouco, mas... E conseguimos recuperar aí no final aí do slot do Papai Noel, né, pessoal. Então, é isso. A gente vai ficando por aqui. Conseguimos aí fazer uma recuperação boa aí. Então, vamos tá deixando de ser essa banca pros próximos slots, beleza? Então, é isso. Um forte abraço pra vocês. O link da plataforma vai estar no primeiro comentário fixado. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo.